e você que segue o canal a vez de uma cativa faça sua inscrição fortalecer o grupo pessoal aqui é o galo da empurrada de campão o que aconteceu o seguinte o nome maria mandou para o seu joão cortar serraia eu tô aqui com um monte de pedaço pedaço que era aqui então aqui eu vou tentar fazer a reconstituição que tá o outro tem resíduo de cera tentar até a parte é obstruída de barro o geoprópio na verdade é uma argila vermelha e nós vamos procurar fazer isso mais rápido possível aqui é do munduri que eu peguei hoje na verdade que nós transferimos na caixa ele tava mais ou menos assim bom então vamos eu vou aqui pegar uma tela para mostrar para vocês na quela hora eu estava na agitação querendo otimizar as coisas eu vou mostrar para vocês qual era a ocupada dessa é tal numa extremidade foi usado esse pedaço de madeira aqui e a outra era a parte que já era que existiu parro aqui quebrou na hora usando a a maqueta mas vamos lá a parte que não que estava ocupada essa aqui ó eu falei da 33 centímetros o diâmetro é o certo sentido que eu falei ó pegar 7 centímetros que a gente volta não consegue pegar direito então é uma maneira bem resistente eu vou pegar agora tá aqui é todo o trabalho e eu vou juntar usar serragem a cola branca os pedaços otimizar eu vou pegar esse aqui fazer mas cuidar o máximo de cuidado vocês vão ver aqui eu tive que abrir mais que é uma fenda aqui mas aqui é com um pedaço de madeira eu consigo aqui perdeu-se um pedaço aqui também eu vou tá para isso aqui isso aqui serve até para mim já tampar com um pedaço de talba eu vou fazer vou prender nesse aqui tampar e vou furar na parte do caule qualquer ponta aqui mas preferencialmente eu vou furar aqui na metade vou observar vou pensar que eu faço que esse aqui vai ser eu virar uma isca natural bom o que me pressionou seu joão aí eu pedi para ele me deu essa aqui essa caixa eu não vou fazer nada com ela posso tratar uma tampa mas aqui é para as oficinas não entendeu também dessa caixa a caixa tem até aqui uma um chumbinho preso espigada de chumbinho olha aqui ó o tamanho disso aqui só para pegar aqui ele tem dois centímetros essa entrada olha como essa caixa é totalmente desorganizada olha isso aqui o desajuste dessa caixa olha o outro lado e aqui é para as oficinas que eu faço com o pessoal e aqui tem a divisória que era o ninho da abelha e olha o tamanho dá um centímetro não dá nem um centímetro e meio esse espaço que a abelha tem que ficar que ficar transitando do ninho para a melgueira como então é o componente dessa abelha 94 aqui noventa e quatro centímetros dá mais do que duas caixas das caixas que eu desenvolvi para a nossa abelha para mandar sair aqui vou colocar aqui vou a mão e vou colocar a outra extremidade da caixa e aí ó e ainda passou a área de pouso todinha duas áreas de pouso é muita coisa isso aqui é uma ápice só para gente ter uma ideia vamos só entender aqui que a medida é totalmente desorganizada a gente vê que ela tem um afunilamento para cá para a parte da extremidade no fundo da caixa é que tem 15 a gente entrar cá tem 16 mais 16 que já tem mais 16 16 e meio ela tem aqui ó 15 15 15 e meio então absurdo uma caixa dessa aqui é bom para gente mostrar que ela toda presa com pregos na sua quantidade então o bom de tudo é que eu não fosse a barra cheguei lá fiquei para seu João então Dona Maria entenderam otimizei as caixas desde uma caixa dessa farinha duas eu fiz questão trazer porque eu não tinha encontrado esse situação na natureza o melhor na criação de abelhas isso aqui serve para mostrar bom eu vou lá fazer agora pessoal uma limpeza para lavar a caixa tudo vou manter o que está aqui mas que eu posso aqui é uma posso passar uma lixa só recuperar buraco tem como esse tipo aqui não vou vou fazer questão manter essas tábua que de jeito que estão da mesma maneira em paz fundo tá muito sujo caixa dentro eu não vou interferir a não ser lavando essa caixa serve para minhas oficinas levar para o trabalho que eu faço com o pessoal os criadores aqui do semiárido a gente tem uma série de já de eventos marcados e eu preciso mostrar isso para o pessoal para eles explicar para eles que uma caixa dessa daria para fazer duas imagina se tem essa caixa dessa você poderia dividir aqui faz uma divisória aqui você pôr a varra com uma pode ser da mesma espécie dever de preferência aqui no fundo da caixa essa outra parte a extremidade fazia outro enxame então é isso essa dica que eu deixo para vocês que acompanham aí meus vídeos no canal no youtube mais uma vez obrigado pela a preferência e até o próximo vídeo e aí